E coloca-se. Vamos à partida. Tudo pronto? Dá atenção. Oi, dá da partida para o último par. O Linus Paulin pulou com atraso. Tomando a ponta, Interwind vai livrando um corpo inteiro, um de luz de vantagem. Lá por fora, Rumba Negra tomou a terceira, avança, tenta a segunda. E a primeira, um cruzando a seta dos mil metros finais, Interwind tem vantagem. Pelo meio, seu Pimenta tomou a segunda colocação, Gazebo e mais aberto, Rumba Negra. Lutam pela terceira, Rumba Negra tomou a segunda. Rumba Negra vai tomar a ponta, vai livrando o meio corpo de vantagem, seu Pimenta em segundo. Em terceiro, Gazebo. Em quarto, Interwind. Em quinto, Lorde Abuk. Na sexta colocação, Linus Paulin. Em sétimo, Doutor Relho. Na penúltima colocação, Petetri. Vão, torna a curva de chegada e entram pela reta final. Entrou dominando aqui por fora, Rumba Negra. Gazebo botou do lado, tenta a primeira colocação, Gazebo e Rumba Negra. Rumba Negra e Gazebo, e aqui por fora, Interwind. Interwind avança por fora, tomou a segunda. Interwind, aqui por fora, vai dominando. Interwind, livrou cabeça, pescoço, meio corpo, um corpo inteiro. Gazebo em segundo, Linus Paulin. Aqui por fora, tomou a terceira e talvez Lutte pela segunda. Na ponta, Interwind, a Logurim. Com dois, três e quatro, vem voando baixo, Petetri. Tenta a segunda, cruza uma faixa final. A vitória para Interwind, segundo entre Petetri e Linus Paulin. Depois, Rumba Negra e os demais vamos aguardar o placar.